Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a tocar a música Rala Rala do MC Fioti É o seguinte, vai começar com uma melodiazinha aqui de flauta Mas dá pra você tocar no violino essa melodia Vai ser Si Si Dó Sustenido E Si Vamos lá Si Si Dó Ré Si De novo Aí você vai repetir duas vezes Repetir a primeira e vai repetir de novo Beleza? Na segunda repetição Você vai fazer Fá sustenido Fá sustenido Ele fica do lado Do lado da corda Sol Aí você vai fazer Fá Si Mi Ré E Si Aí vai ficar assim Beleza? Fá Si Mi Ré Si Aí você vai repetir Beleza? 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 Aí vai ser Sol, Fá, Sol Aí a sequência completa vai ser Aí você vai repetir tudo de novo Beleza Aí vai fazer Aí você vai fazer Aí você vai fazer E Lá Aí para as novinhas que gostam Vai ser Si, 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 Si Ré, Lá E Si Aí vai Aceitou Aceitou a proposta Si, Si, Si Ré Lá Aí vem de costa Que essa é a hora E repete Si Aí faz o que o fiote gosta Você repete Lá e Fá Aí você vai vir Aí você vai vir Hoje Fá, Fá, Z Você vem no Fá Mandar Aí você vai Lá, 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 Fá Lá, 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 Fá Aí depois repete tudo de novo Fá Fá Repete Fá 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 E conclui no Si Entendeu? Aí o refrãozinho vai ficar Beleza? Eu espero ter ajudado aí um pouco vocês Qualquer dúvida deixe aí no comentário Beleza? Um abraço, um beijo Um abraço, um beijo